Olá, boa noite. Começa agora a sabatina com candidatos que estão concorrendo ao governo do Estado do Espírito Santo neste segundo turno das eleições. Este programa é uma produção da Record News Espírito Santo e da Rede Sim TV. Hoje a gente recebe Carlos Manato do PL. Manato disputa o governo do Espírito Santo pela segunda vez. O candidato obteve 38,48% dos votos. No primeiro turno, um total de 800.598 votos. Bem, a ordem das entrevistas foi definida por sorteio e as regras combinadas com os representantes dos candidatos. Ao todo, serão três blocos com 12 minutos cada um. Os candidatos responderão perguntas feitas por nós e também das equipes em outras regiões do Estado. Também enviaram perguntas à OAB e à Associação Espírito Santense do Ministério Público. Além disso, cada um dos entrevistados terá um minuto para as considerações finais. Bem, vamos começar então. Candidato Manato, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade de estar mais uma vez aqui. Nós estivemos juntos, né, Bruno? Foi maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho aquela vez. E é sempre bom o debate, né? Você ser questionado, você colocar suas ideias. E eu fico emocionado de poder falar com o Espírito Santo todo através da rede SIM, né? E da Record News, não é isso? Isso mesmo. Muito obrigado a vocês. Bem, o seu tempo começa a contar para a nossa sabatina a partir da sua primeira resposta. Muito obrigado. Podemos começar então falando um pouco sobre saúde, que é um tema que o senhor acompanha muito bem. Inclusive, no primeiro turno teve um grande espaço. Para deixar mais claro, então, para esse momento da eleição, o que o senhor pode trazer, então, de melhoria efetiva para a saúde no nosso Espírito Santo? Olha só, eu sou médico há 41 anos. Vim de uma família médica. Fui 16 anos na Comissão de Seguridade Social e Família. Fui diretor-presidente de hospital público, diretor-geral de hospital privado, certo? E eu fiz um programa sensacional. A saúde, o SUS, ela é muito clara. Ele tem atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária é o que resolve mesmo. 85% da atenção primária é aquela atenção que é dada no município. Nós temos que fortalecer o município. O que é isso? É que o posto de saúde, que é a porta de entrada, ele tem ginecologista, que ele tem obstetra, que ele tem clínico geral, né? Que ele tem pediatra, certo? Tem que ter isso. Tem que ter a cesta básica de medicamento. Tem que ter a vacinação. Tem que ter o curativo, certo? 36 municípios fazem isso bem. 42 não fazem. Então, gera uma demanda muito grande. O que nós vamos fazer é apertar os municípios que eles fazem, a parte deles. Além de apertar, nós vamos informatizar. Nós vamos colocar programas que você vai conseguir marcar seus exames, suas consultas, pelo telefone. E ter alguns resultados pelo telefone. Isso, no geral, vai ser como se fosse uma telemedicina, tá certo? Que vai interligar a um programa do prontuário único, junto com as UPAs e com os hospitais. Então, você vai se interligar. O sistema todo vai interligar. Aí você parte para a secundária. A secundária, 50% dela é feita pelo Estado e 50% é feita pelo município. Nós vamos comprar os nossos 50%, que pode ser através dos consórcios, das redes Cuidar, que são as especialidades. É o oftalmologista, é o ortopedista, entendeu? É o psiquiatra, então nós vamos comprar isso aí. E nós partimos para o terceiro e último, que é 3%, que é a alta complexidade. Que são as cirurgias. Que nós já fizemos. Estudamos o Estado todo para fazer uma descentralização. Então, por exemplo, nós vamos chegar lá em São Mateus. São Mateus tem que fazer o novo Roberto Silvares. Tem mais de 30 anos. Está ultrapassado. Como deputado federal, nós mandamos 15 milhões para lá para dar um paliativo enquanto sairia o novo. O governo perdeu esse dinheiro. Era para fazer o centro cirúrgico, melhorar a UTI, o pronto-socorro. 15 milhões de graça. Eles perderam, eles são incompetentes. Então, nós vamos pegar o Roberto Silvares, nós vamos pegar o HGL. Estamos discutindo em alto nível com a prefeitura. Faz uma UPA ou um pronto-socorro separado, certo? E o hospital do lado para a alta complexidade. Aí, entendeu? Então, a UPA atende aqui qualquer coisa que tiver que internar mais a fundo vai para dentro do hospital. Nós vamos pegar do lado do Rio Doce, tem um terreno de 3.200 metros. Nós vamos botar ali a radioterapia. Aí, nós vamos para a região noroeste. Tem o Silvio Evitos, que nós vamos melhorar. Tem o de Barra de São Francisco, que é do Estado. Nós vamos chegar lá em Nova Venecia a fazer UTI, que atende 80 mil pessoas e não tem. E a mesma coisa no lado, né, lá do sul. Para você ver, ô Fabinho, eu tenho uma... Eu sou tão obcecado a resolver isso que eu falei, gente, o orçamento geral do Estado já está na Assembleia. Como é que eu vou cumprir minha promessa? Eu não posso enganar o povo. Eu não vou enganar esse povo que está acreditando em mim. Sabe o que eu fiz? Peguei o palitozinho, esse aqui mesmo. Botei uma gravatinha e fui lá para a Assembleia. Procurei o presidente da Assembleia. Falei, Eric, é longe de ingerência, com muito respeito, né? Certo, respeitando os poderes, mas eu não gostaria de não cumprir uma promessa no primeiro ano. Você está com um orçamento aí. Se você aprovar esse orçamento, esse orçamento não contempla o social. Esse não combate a fome e não vai, não tem nada aí que compre cirurgias. Eu gostaria, eu vou colocar 250 milhões para comprar cirurgias. Eu gostaria que você deixasse esse orçamento para depois do dia primeiro. Aí quem ganhar, decide o que vai fazer. Ele num gesto democrático, certo? Num gesto inteligente, tirou o orçamento e só vai discutir o orçamento a partir do dia primeiro. Você está entendendo? Então isso é visão. Isso é de quem quer cumprir suas promessas. E eu vou cumprir. Candidato, ainda falando de saúde, o senhor é médico. E um entusiasta do presidente Bolsonaro. Sim. Nós estamos vivendo no país e no Espírito Santo uma situação preocupante, que é a possível volta de algumas doenças, como a poliomielite. A vacinação é uma das saídas para poder eliminar de vez esse mal. O presidente não é muito a favor de vacinação. Caso o senhor seja eleito e seguindo mais ou menos os preceitos, como o senhor já definiu, do governo federal. Como é que o senhor vai lidar com essa situação, sabendo que vacina é muito importante? Olha só, há um equívoco aí. O presidente é favorável à vacinação, sim. O presidente sabe que temos que vacinar contra poliomielite, sabe que nós temos que vacinar nossas crianças. Ele teve uma discordância com a vacina do Covid. A vacina do Covid foi aplicada no mundo dia 8 de dezembro e em janeiro já estava aqui. O que ele questionava, quais as garantias que vocês vão dar, que a pessoa que vai tomar não vai ter nenhuma complicação, não vai ter nenhuma comorbidade. O laboratório não queria dar nenhuma. Se der complicação é problema de vocês. Então foi essa burocracia. Contanto que ele comprou o quê? Quase 500 milhões de vacinas. Como é que ele é contra a vacinação? Então não podemos misturar Covid com as vacinas básicas. Certo? Aí eu digo para você, por que não está vacinando? Por que o governo do estado não está fazendo uma campanha de vacinação? Por que que está em 40% e nós já tivemos o índice de 96? Porque ele está em campanha política. Ele está se reunindo com os prefeitos para discutir o apoio. Ele está se reunindo com os prefeitos para falar mal do Manato, para dizer que Manato vai parar as obras. Ele não está se reunindo com os prefeitos e elas dizem, vamos fazer uma grande campanha de vacinação? Ele não está fazendo isso. Então ele está vidrado em botar dinheiro para fazer propaganda, está preocupado demais com a eleição, não dorme, fica cada dia mais vermelho, certo? Mente mais e esquece das nossas criancinhas. É isso. Podemos então avançar para perguntas das nossas equipes, candidato. Nós temos aqui a participação de quem está no interior da nossa equipe e vamos então a Linhares, correto? Então vamos receber o questionamento que chega do Norte do Espírito Santo. Olá, candidato. A minha pergunta é a seguinte. Diante do fracasso da estadualização do Hospital Geral de Linhares, o HGL, que é referência aqui para a região Norte, quais alternativas o senhor propõe para melhorar o atendimento hospitalar aqui na região Norte do Espírito Santo? Muito obrigado pela pergunta. Na região Norte como um todo, nós temos que ir lá em São Mateus e continuar o novo Roberto Silvares. Nós não vamos parar essa obra, que praticamente não começou nada ainda, mas nós temos que fazer um novo Roberto Silvares. O que eu fico abismado é que eu, como deputado federal, a bancada colocou 15 milhões para o Roberto Silvares para fazer um paliativo, porque um hospital novo demora três, três anos e meio. Então nós colocamos dinheiro para melhorar o centro cirúrgico, melhorar o pronto-socorro e melhorar a UTI, que é o que precisa de imediato, até sair o novo. O que é que o governo vermelho, esquerdista, esquerdopata fez? Perdeu os recursos. Aí não tem ninguém que aguente, né? Já em Linhares, tem que ter um diálogo com a prefeitura. Eles não sabem dialogar. Eles falam, não, o Manato não sabe dialogar. Eles que não sabem dialogar. O HGL tem que ter na frente dele, ou anexo a ele, ou uma UPA ou um pronto-socorro, que vai ser a porta de entrada ali. E tem que ter o hospital de retaguarda para fazer a alta complexidade. Você não pode estadualizar, pegar o hospital sem antes construir uma UPA ou sem antes construir um pronto-socorro. Você está entendendo? Novo, com resolutividade e deixar o hospital. Isso aí nós vamos debater muito com o Bruno. O Guerino está nos ajudando também. Então nós não vamos tomar nenhuma medida drástica que não seja em acordo com a população que vai sair ganhando e muito. Candidato, a gente agora sai do tema saúde, entra no tema segurança. A polícia e a imprensa têm noticiado ultimamente a presença de milícias do Rio de Janeiro aqui na Grande Vitória, principalmente nos locais de confronto. O senhor tem um plano para evitar que essa turma de fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, chegue aqui no Espírito Santo. Como é que o senhor vai colocar isso em prática? Olha só, nós não temos um plano de segurança pública. Nós temos insegurança pública. O que está acontecendo, Bruno, é uma insegurança total. Por que essa insegurança? O partido do governador, esse partido vermelho, através de um dos seus deputados federais, entrou no Supremo Tribunal Federal, pedindo ao ministro Flaquim, que é mais vermelho do que eu, tudo, para que não entrasse nos morros. Foi proibido da polícia subir no morro. O que aconteceu? As milícias no morro, o crime organizado no morro, se preparou, se armou, mas se armou muito, e esses que se armaram lá, para onde que eles vieram? Para cá. Vieram para aqui para o Espírito Santo, atravessaram as fronteiras e ocuparam os nossos morros. Então, obrigado, governador, por ter feito isso, né? Você deixaram armar lá e trouxeram as armas para cá. Olha o que o senhor fez. Aí o senhor quer jogar nas contas de quem? Então, primeira coisa, a culpa é do governador, do partido do governador, que não deveria ter feito isso, que o presidente foi contra. Segundo, você tem que partir tudo o que você faz no Estado, você tem que dialogar, dialogar com a sociedade civil organizada. Fábio e Bruno, eu fiz mais de 15 reuniões com os operadores da segurança pública. Vimos ponto a ponto, foram passados. E nós vimos o seguinte, a desmotivação. Ninguém trabalha desmotivado. Você vai trabalhar desmotivado? Seu salário está baixo, você trabalha muito, você corre risco de vida. Você sai de casa, não sabe se vai chegar como esses dois policiais que foram, armaram a emboscada e perderam suas vidas. Então, nós temos aumentar o efetivo, aumentar o salário da polícia militar, de todas as categorias da segurança pública, com salários dignos, que seja compatível com a décima economia do Estado. Nós temos que fazer, dar condições para a polícia investigativa, a polícia de combate à corrupção, de combate às drogas, a polícia que tem todos os aparatos para investigar. Então, nós temos que armar a polícia no bom sentido, na capacidade dela. Tem programas que vêm de Israel, que a polícia civil usa, que aqui não está usando. Então, se a gente equipar mais a polícia civil, com certeza nós vamos mudar essa realidade. Então, o projeto nosso é um projeto feito a várias mãos, que pega todas as categorias. Nós queremos fazer o que foi feito em Minas Gerais. O que foi feito em Minas Gerais? Em Minas Gerais, a promoção do policial é automática. Então, nós temos coisas maravilhosas para a segurança pública. Nós vamos fazer a segurança pública de verdade. Obrigado pela resposta, candidato, para cumprir o nosso tempo deste bloco. Na sequência, outros temas vão aparecer nessa sabatina, assim como também esperamos o seu acompanhamento. Em instante. Olá, de volta com o nosso programa de sabatina com candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo, recebendo aqui o candidato Manato para uma conversa, sequência dela, inclusive, que você continua acompanhando na Record News e também na Rede Sim TV. Bem, candidato, nós já vamos partir para um novo questionamento que chega das nossas equipes do interior do Estado. Vamos, então, a Cachoeiro de Itapemirim saber qual o questionamento da região. Candidato, muito boa noite. Eu sou o Samuel de Fraga e falo aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. Olha, nós tivemos episódios de extrema violência nesse mês, né, onde dois policiais foram mortos por criminosos. O senhor tem um planejamento de apoio para esses militares que estão na linha de frente lutando pela nossa segurança no Estado? Pessoal, obrigado pela pergunta. Nós temos que aumentar o efetivo, né? Nós não podemos mandar uma viatura só para um confronto daquele que teve. Aquele confronto lá é para você mandar duas, três viaturas, mandar, né, porque foi um chamado que estava tendo bandidos perigosos. botaram dois só numa emboscada. Então, se você não tem um efetivo, você não tem condições, jamais, com todos os operadores de segurança pública que você conversar, não dava para ir só aqueles dois. Não era, era uma emboscada. Então, tinha que ir outra viatura junto, eles tinham que estar mais preparado. Então, nós temos que aumentar o efetivo. Nós vamos aumentar, sim, o efetivo da polícia militar, certo? E como que nós vamos aumentar? Através do concurso, através de aumento até o concurso se efetivar. Chamar os policiais das reservas e pagar algum extra a eles, tirar eles do bico, que o bico é muito arriscado, e trazer para dentro da tropa. E nós estamos discutindo aquelas atividades, meios, né, que eles que vão avaliar, qual atividade que não precisa ser um policial para fazer. Vou te dar um exemplo, tem que entregar um papelzinho ali, tem que atender um telefone, será que precisa ser um policial? Então, eles vão levantar todas as atividades que não precisam do policial, a gente terceiriza e bota pessoas que não, para que a gente coloque o policial na rua. Manato, nesse segundo turno, o tom da campanha tem sido um pouco diferente do primeiro turno. E um dos assuntos que foram levantados, principalmente pelo seu adversário, é o fato do senhor ter sido associado a Lecoque lá atrás. Esse é um espaço democrático, é um espaço que o senhor tem uma conversa direta com os eleitores e é um espaço também de explicação. E todo mundo fala nesse assunto. Queria deixar o espaço para o senhor explicar como funcionou essa filiação e como funcionou esse trabalho do senhor com a Lecoque. Eu agradeço essa pergunta, pergunta muito inteligente, dá a oportunidade de esclarecer. Eu tinha 33 anos, era diretor do Hospital Dório Silva, e me convidaram para fazer a DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Juízes, promotores, médicos, advogados, é um negócio muito interessante. Eu fiz o curso, fui um dos melhores alunos, não faltei nenhum dia que eu sou Caxias. E esse grupo, e lá mesmo, às vezes a pessoa me pediu uma consulta, pediu um exame, sabendo que tem uma cirurgia de um amigo, eu sempre ajudei, porque o hospital era público. E quando acabou isso, algumas pessoas falaram, poxa, mas lá tem um outro negócio aí que eu estou querendo ir, que faz filantropia. Poxa, você é diretor do hospital, vamos para lá, se ajuda aqui a gente. Aí nós fomos lá para a Lecoque, esse grupo de pessoas. Então, com o decorrer do tempo, era reunião uma vez por mês, uma reuniãozinha por mês, e lá o cara, nós estamos aqui com a demanda de cesta básica. Ah, eu dou aqui a cesta básica. Nós estamos aqui com a cadeira de rota. Não, arruma a cadeira de rota. Nós estamos aqui com uma demanda de uma consulta. É manato. Já se tornou, é manato, resolve isso aí, cirurgia. Então, era isso que eu via. Era isso que o grupo que eu fui via. Com o passar do tempo, nós só vimos isso. Se tinha alguma coisa a mais, nós não sabíamos. E eu tenho um cunhado, que ele é procurador do Ministério Público, e começaram a sair umas notícias em jornal, meio atravessado. Eu fui nele. Eu chamo ele de Tote-Tote. E essas notícias aqui são verdadeiras, porque lá nós não vemos isso. Aí meu cunhado falou, olha, isso aí é uma coisa que deve acontecer, porque tem muita gente que é do mal. Bom, vocês têm um grupo muito grande que faz filantropia, mas tem outro grupo que não faz. Então, não é lugar para você. Pela porta da frente eu entrei, pela porta da frente eu saí e ver se é verdade. Agora, né, veio o doutor Henrique Reckenhoff. Doutor, eu não tenho amizade com o senhor, tá certo? Respeito do senhor, nós temos pautas diferentes. Ele não é armamentista, mas a gente tem um conhecimento. E o doutor Henrique Reckenhoff foi a pessoa que acabou com o Alecoque. Quem acabou com o Alecoque foi o doutor Henrique Reckenhoff. E ele deu uma declaração muito interessante. O Manato, porque lá tinha muita gente que fazia filantropia assim, lá tinha muitas pessoas que faziam o bem. E tinha um outro grupo que usava esse do bem, escondia suas práticas por trás desses caras do bem que não sabiam de nada. O Manato nunca foi citado. Doutor Henrique Reckenhoff, não sou eu, não. Doutor Henrique Reckenhoff. O Manato nunca foi citado. Quanto mais indiciado, me deu um habeas corpus. Só que, né, vai conseguir aí que o Tribunal de Justiça, que o TRH, que tem três dias, que nós estamos pedindo pra tirar as propagandas do ar, pra dar o direito de resposta. Eu não sei a quem interessa. Mas Manatinho recebeu ali uma declaração de amor. Doutor Henrique, muito obrigado aí por falar quem é Manato. Obrigado pelo esclarecimento, candidato. Eu que agradeço, Bruno. É muito importante. Eu que agradeço, Bruno. Então vamos continuar mais um questionamento pra mudar o tema e também trazer aqui as propostas do candidato Manato. Nós vamos então à Colatina receber então o questionamento que chega do Noroeste do Espírito Santo. Olá, candidato Manato e todos que nos acompanham. Candidato, existe um marco regulatório do saneamento que estabelece por lei que até 2033 todo município deverá ter ao menos 90% do seu esgoto coletado, tratado e 100% da água que é distribuída, tratada. Um outro dado importante é que, segundo a ONU, a cada R$ 1,00 investido no saneamento, os governos deixam de gastar R$ 4,00 com o tratamento de saúde das pessoas acometidas por doenças. Aqui em Colatina, hoje nós temos cerca de 30% do esgoto que é coletado, tratado. No seu programa de governo, o que o senhor tem pra alavancar e dar sequência em projetos nessa área? A pergunta é uma pergunta muito inteligente, maravilhosa. Isso que você falou, eu, Manato, falei pra Paulo Guedes. Ele não sabia, certo? Quando você bota R$ 1,00 no saneamento básico, você economiza R$ 4,00 de investimento na saúde, porque aquelas doenças primárias, você fica fora. Então, nós temos que investir muito no saneamento básico. Eu, quando eu falo da Cezan, eu acho que a Cezan não tem que ser privatizada, não. Eu não vou privatizar, não, mas eu vou acabar com a corrupção dentro da Cezan. Tem dois órgãos no Estado que só Jesus na causa. Um é o Detran. O Detran, olha, eu vou botar um coronel lá no Detran. Tramontina, pra ver se acaba com aquela bagunça. E a Cezan, nós temos que colocar pessoas competentes, pessoas que também sejam tramontinas. Eu não tenho certeza se aí é SAI ou se é a Cezan. Se é SAI, é a responsabilidade do município. Se for Cezan, é a nossa responsabilidade, tá certo? Nós vamos investir, sim, muito, muito no saneamento básico. É melhor você investir no saneamento básico, fazer primeiro a infraestrutura e calçar depois, do que você calçar primeiro, derrubar tudo depois, que é isso que os prefeitos fazem na maioria das vezes. Calça, né? Ganha, todo mundo bate palma, ganha a eleição, depois a Cezan vem, corta tudo e faz um remendo. Entendeu? Então, nós temos que investir, vamos investir pesado em saneamento básico. Muito obrigado pela pergunta. Já que estamos falando de infraestrutura, esse é o questionamento que vem lá de São Mateus. O município de São Mateus é um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo. Fala-se muito em Guriri, que é o nosso principal balneário, mas nós temos a praia de Barra Nova, cujo acesso são 23 quilômetros de estrada de chão, Urussuquara, onde vive uma comunidade que se sente isolada, e o sítio histórico Porto de São Mateus, que se deteriora a cada ano, sem contar com os problemas de infraestrutura de Guriri, que alaga toda vez que chove. A minha pergunta é, o que o seu governo vai fazer a curto prazo para resolvermos esses problemas, tendo em vista aí que o turismo é uma fonte de renda para milhares de pessoas? Bom, obrigado pela pergunta. Duas coisas que nós temos que fazer bem em Guriri, eu tive sábado em Guriri, e de vez em quando eu vejo que eu tenho alguns amigos em Guriri. Primeiro, quando chove, alaga muito. Tudo, alaga tudo. Gurirista não consegue andar, então precisa da infraestrutura. E quando não chove, dá seca, a água fica saloba. Então nós temos que fazer uma grande represa, tá certo? Para captar a água, para acabar o problema da água, essa água saloba. E o segundo investimento é que você faça também uma parte, uma drenagem dessa, de Guriri, porque eu vou te falar, hein, já passei muitos carnavais em Guriri, é um balneário maravilhoso, nós temos que recuperar também esse sítio histórico. Mas de início, em Guriri, especificamente, é fazer uma infraestrutura, é fazer a drenagem da água da chuva, tá certo? E também a água que tem que ser feita uma represa para a capital não ficar salina. Esses são os dois principais de imediato. Não esquecendo o Roberto Silvares, hein? O novo Roberto Silvares. Isso aí, candidato. Tem um ponto já que a gente citou obras, que o senhor vem falando sobre obras paradas no Estado, né? E aí fala sobre a Secretaria de Obra Parada, um termo que o senhor já usou. Mas como que funcionaria, já que muita coisa está na justiça, muita coisa depende, né, de contratos que já foram estabelecidos previamente, independente de quem ganhar a eleição, como é que isso funcionaria no seu governo? Olha só, a obra parada, né, ela causa um prejuízo incalculável. Quando você para uma obra, certo? O que que acontece? De repente, se você fez uma terraplanagem, você parou a obra, veio a chuva, levou tudo embora. Então, você está entendendo? Você está com a obra funcionando, você parou a obra, você desmonta todo o canteiro de obra, depois você tem que retomar com esse canteiro de obra. Governador, eu entendo disso. Não pensa que eu sou um analfabeto, não. Eu sei o que que é. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, dentro, nós vamos criar uma subsecretaria de obras paradas. Hoje tem 200 obras no Tribunal de Contas Parada. Milhões de reais, milhões, quase chegando a bilhão de obras. Um exemplo clássico aqui é o Cais das Arras. Então, nós vamos botar uma secretaria para olhar todas, uma por uma, que está no TS, no Tribunal de Contas, que está lá, uma por uma, nós vamos analisar quais são as pendências. A subsecretaria vai ser só para isso. Não vai fazer. É a licença ambiental, é a licença de obra, é o contrato que está irregular, está faltando alguma coisa, por que parou? Entendeu? Nós vamos fazer uma subsecretaria para olhar essas 200 obras paradas. E o governador diz que Manatinho que vai parar as obras. governador, faz uma reavaliação desse ponto. O senhor está mentindo mais uma vez, ok? Candidato Manat, chegamos ao fim desse segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e você continua acompanhando aqui conosco um pouquinho dessa sabatina com os candidatos que disputam o segundo turno no governo do Espírito Santo. O intervalo é rápido e nós voltamos já. Já voltamos com o terceiro e último bloco desta sabatina com os candidatos que disputam o segundo turno para o governo do Espírito Santo e hoje o nosso entrevistado é Carlos Manato do PL. Neste terceiro bloco a dinâmica é um pouco diferente. Nós recebemos perguntas feitas pela OAB e eu vou sortear uma das perguntas e fazer para o candidato. Candidato, como minimizar o impacto da pandemia no processo de alfabetização e o que o candidato fará para acelerar o processo de implementação do novo ensino médio nas escolas? Olha só, é uma pergunta muito inteligente, né? Nós temos que começar primeiro, 78 mil pessoas ficaram fora da escola. Nós temos que estimular 78 mil a voltar. Segundo é que nós vamos implementar um programa que o governo federal está fazendo, está implementando para o ensino fundamental 1 é que as crianças com 6 a 8 meses estão aprendendo a ler e escrever. Alfabetização com menos de um ano é do primeiro para o segundo. Somente 8% das pessoas que passam para o segundo ano 8% sabem ler e escrever. Então nós temos que investir lá no fundamental 1 depois no fundamental 2. O que nós vamos fazer também é mudar totalmente a característica da nossa escola. A nossa escola ela vai ser de tempo integral e algumas com modelo cívico-militar com cursos técnicos que você tem que fazer algumas coisas muito diferentes. Você tem que ter português matemática tecnologia da informação com inovação. Certo? Nós vamos fazer uma coisa que ninguém fez no Espírito Santo. Os vermelhos eles querem que a tecnologia chegando eles querem que o professor fique ali o tempo todo. Eles esquecem que com a tecnologia hoje o que acontece? Você tem vou botar um exemplo 40 horas de cargo horário. Certo? 30 horas é de aula mesmo. Você tem que ficar dando aula. E 10 horas elas são usadas para o planejamento da aula. Todo professor tem que planejar a aula que já está implícito nas 40 horas. Hoje você fica na escola fazendo essas 10 horas. Nós não. Professor, vocês ganharam a loteria sozinhos. Sabe o que nós vamos fazer? É uma ideia do professor Aridelmo. Essas 10 horas que você faz de planejamento você vai fazer em casa, professor. Você vai fazer ele com sua família. Você vai fazer você pode fazer um pedaço para você vai ter computador você vai ter programa você vai ter internet tudo nós vamos dar condições para que você prepare a aula em casa e manda para a escola. Olha só que avanço. Isso é a escola do futuro a escola que Manato quer. É totalmente diferenciado. Professor, nós vamos colocar mais dois profissionais dentro da sala de aula ali no núcleo na escola precisamente que é o psicólogo que vai te ajudar. Vai cuidar do aluno vai cuidar de vocês professores da família assistente social para ir na casa do aluno se precisar. Nós vamos começar a dar bolsa para os alunos. os alunos vão ter três coisas que eles vão ter. Se ele tiver disciplina se ele tiver nota ó disciplina e nota tá certo e se ele tiver também um disciplina nota e uma outra avaliação que nós temos aí eles vão ter direito a uma bolsa vai ter e a frequência ele vai ter direito a uma bolsa essa bolsa é para fazer uma parte técnica para fazer um estágio ele faz o estágio no primeiro no segundo no terceiro ano tá preparado para o primeiro emprego é diferente a nossa os diretores da escola pra que que eu vou indicar diretor da escola a comunidade escolar tem que indicar todos Bruno todos os as escolas que entra dentro da comunidade a comunidade dentro da escola o que que acontece o IBEB aumenta mas não fala isso para os vermelhos não que eles vão pirar dá pra só ter uma noção sobre modelo de integral se isso seria ampliado com a sua proposta candidata sim claro nós também querendo fazer mais umas 50 100 escolas integrais e dentro do modelo nós vamos dar a opção também de fazer uma escola integral escola integral não precisa ser só tempo integral ela toda integral onde a gente puder colocar o modelo cívico militar então eu vou partir para mais uma pergunta para o candidato Manato dessa vez pergunta enviada pela associação espírito santo do ministério público sem a destreza aqui de mexer na urna vou retirar daqui mesmo essa pergunta candidato que fala sobre a sua proposta para a segurança pública nesse caso eu até vou delimitar um ponto importante sobre questão de armas que ela passa por uma leitura de trabalho com o governo federal por causa das fronteiras entre os países como impedir por exemplo que a segurança pública do estado não seja afetada com a chegada de armas de outras regiões olha a nossa ideia é levar o nosso efetivo a parte dele para as divisas a fronteira ela é responsabilidade do governo federal eles que tem que fazer nós somos responsáveis pela divisa se eu levo os nossos policiais para a divisa esse crime organizado que está no Rio de Janeiro que está todo armado até os dentes sobrando lá que está vindo para cá e está ocupando os nossos morros aqui que está instalando a milícia aqui eles não vão vir mais então nós vamos combater isso com muita muita persistência e muito firme certo nós estamos eu conversei com o Braga Neto estive em Brasília conversei com ele ele falou que vai nos ajudar muito a que a gente traga uma força tarefa uma força tarefa desculpa da polícia militar do exército para cá para ajudar o exército é maravilhoso na parte de é de apoio né de cercar vai cercar um morro vai a entrada e saída o exército é perfeito subir o morro eu confio mais na nossa polícia militar o policial militar é mais preparado para subir o exército é mais preparado para cercar essa união de exército com a polícia militar o bandido vai voltar para a terra natal dele candidato o senhor recebeu o apoio de todos os outros candidatos que disputaram o primeiro turno a não ser o senhor e o adversário do senhor o candidato Renato Casagrande como tem sido a participação deles nesse segundo turno e como pode ser uma participação deles caso o senhor vença num novo governo olha só eu Guerino e Aldifas e o Arideon tínhamos uma conversa prévia de caminhar juntos e nós estávamos nos colocando contra esse projeto corrupto da esquerda que está provado que é um projeto corrupto que não vamos entrar nisso não deixo para outra oportunidade e todo mundo se posicionou contra então nós combinamos que eu e Guerino era automático como foi quando eu fui ligar para a Guerino eu já tinha recebido uma mensagem dele que ele tinha mandado para a imprensa que a partir das 3 horas de segunda-feira estava à minha disposição o Aldifas tinha algumas condições eu falei Aldifas se você quiser tudo bem agora você se desliga desse passado seu com rede e vem para um projeto futuro e ele fez ele saiu e veio para cá o Aridelmo foi automático o Aridelmo chegou para mim quando eu falei posso começar com você a 8h30 amanhã? posso quando eu cheguei lá tinha um papel desse seu com 3 propósitos 1. combate à fome à pobreza 2. geração emprego e renda e 3. essa proposta de os professores fazerem a parte do planejamento em casa eu peguei fechei o olho peguei a caneta assim em branco aí conversei com ele eu sei quem ele é uma pessoa do bem e falei pedi a Magro Malta fui a Brasília gravar com o presidente levei a Aridelmo cheguei Magro eu quero conversar com o Paulo Guedes ele ligou nós fomos lá encontrar estava até no restaurante fomos lá encontrar com o Paulo Guedes falei eu gostaria de te apresentar a Aridelmo conheço a Aridelmo conheço a história dele tem um irmão Ariston um nome feio que eu quis trazer pra cá inaceitário porque ele foi filiado do PT em 1982 mas agora eu vou tentar eu falei ele é meu eu falei eu estou convidando ele pra ser o xerife lá do estado das finanças excelente tem o meu apoio pode levar que você também o que ele precisar eu vou lá ajudar aí foi aí que eu falei o meu guedinho já está articulando tudo nós estamos agora com três compromissos Aridelmo o irmão dele que eu ainda não conversei mas mandei convidar e o João Pedro que é pós-doutorado está certo em gestão pós-doutorado em orçamento pós-doutorado em planejamento os livros mais lidos nessa área de auditoria é dele olha o nível das pessoas que eu estou trazendo o Guerino e o Audito nós fizemos um compromisso até a transição eles vão ajudar até a transição depois da transição pode ir embora pode ficar eu só trabalho dessa forma não tem que negociar não posso fazer uma consideração posso pedir um spoiler já temos aí nomes pensados para educação e saúde não quero pensar só tem esses três para tranquilizar o mercado e o professor Lani para o meio ambiente que também fraquinho professor Lani pós-doutorado na Holanda pós-doutorado na Holanda em 2011 fez um livro das bacias hidrográficas do Espírito Santo esse é meritocracia nós vamos ganhar vamos planejar e vamos colocar vocês vão ficar orgulhosos das pessoas que vocês vão ver no primeiro escalão lógico que tem lugares que é político casa civil você tem que botar o político então tem alguns lugares que são políticos 90% é técnico é casa civil né lembrando é um trato muito direto com a Assembleia e outras lideranças é isso exatamente bem para aproveitar o nosso tempo candidato tem um ponto importante para a região metropolitana específica que é a mobilidade é bom tratar sobre ela porque a ligação entre os municípios acaba sempre caindo para uma demanda do governo do estado sendo governador eleito o que o senhor faria para melhorar a mobilidade na grande vitória olha é chamar as prefeituras e ver o que a gente pode fazer são as passagens de níveis hoje que tem que acontecer o de imediato são as passagens de níveis imediato é o aquaviário que já tem que estar funcionando há muito tempo então isso é de imediato como eu não sou imediatista eu planejo o futuro é isso que as pessoas não entendem falam não é esse cara está falando besteira fala isso comigo não eu planejo o futuro eu sou visionário entendeu você sabe quanto tempo tem o contorno do mestre Alvo tem 10 anos se não planejasse lá atrás hoje não estava pronto então o veículo leve sobre trilho é um compromisso meu de entregar até o final do mandato o projeto pronto projeto pronto o governo do estado vai contratar o projeto e deixar pronto para o sucessor está certo e até a quarta e quinta ponte é você começar a entrar na comissão de infraestrutura do governo federal para colocar você tem que colocar lá para poder discutir no futuro você fala ele vai fazer a terceira ponte a quarta ponte a quinta ponte gente vamos pensar no futuro eu sei como é que funciona funciona lá no congresso nacional é isso que nós vamos fazer candidato mantendo a ordem e a disciplina do programa chegamos ao final da nossa sabatina mas antes de encerrar o senhor tem um minuto para as considerações finais a melhor pergunta quem fez aqui foi você sobre as vacinas você lembra de todas as vacinas? então eu vou falar para você mãe mãe olha nos meus olhos você não tem seu filho aquela criancinha você ama seu filho não ama? vó vovozinha vovô seu netinho você ama seu netinho não ama? faz um favor para mim pega ele e leva no posto de saúde leva ele lá urgente para vacinar esse governo que está aí sabe o que ele fez? esqueceu da vacinação 40% das nossas crianças estão vacinadas só 40% isso tem que atingir 90% pega a carteirinha vovó pega a carteirinha dele vai no posto de saúde e bota em dia para não ter a poliomielite mãe vai no posto de saúde vacinar seu filho faz esse favor para mim vamos cuidar das nossas crianças eu vou cuidar de vocês e das nossas crianças você sabe por quê? porque eu sou 22 22 é Bolsonaro 22 é Manato muito obrigado e é isso chegamos ao final agradecemos ao candidato Manato pela presença aqui obrigado candidato mais uma vez e boa sorte muito obrigado é isso Bruno terminamos por aqui então e assim a gente encerra a nossa sabatina com os candidatos que disputam o segundo turno para o governo do Espírito Santo lembrando que domingo dia 30 é dia da eleição é uma ótima oportunidade para você eleitor planejar o futuro do nosso estado e também o futuro do nosso país e tem cobertura especial aqui na Rede Sim TV Record News Espírito Santo e também TV Sim né Fábio? isso mesmo estaremos atentos a partir do começo da apuração junto com você fique ligado então na nossa transmissão aqui então no nosso canal muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência e a gente se encontra então domingo na apuração da eleição 2022 uma boa noite para você boa noite Tchau 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 Tchau